Olá minha amiga e meu amigo advogado, retorno a vocês para dizer-lhes de mais um compromisso nosso. Se formos alçado ao cargo de desembargador, implantaremos o sistema QR Code de modo a facilitar e acelerar o atendimento do juridicionado. Muito simples, você, advogado, vai poder fazer um vídeo explicando sobre o seu processo e o nosso gabinete terá toda a estrutura tecnológica para poder atender. A tecnologia está para nos servir. Por isso, meu amigo, no dia 26, vote 20.